E agora, nós vamos mostrar o apelo de um filho desesperado. Seu Alenaldo está em busca de uma vaga para a mãe na UTI. Dona Rosa Lopes, uma senhora de pasme, 87 anos de idade, está com pneumonia. A idosa está no hospital de São Cristóvão. O repórter Cláudio Rocha foi até a cidade de São Cristóvão, vai contar para nós este drama da vida real que o Balanço Geral vai passar a acompanhar agora, na tela. A nossa equipe está aqui em frente ao hospital Nosso Senhor dos Passos, na cidade de São Cristóvão, onde a mãe do senhor Alenaldo está internada há quase duas semanas. A senhora Rosa Lopes da Silva, de 87 anos, apresenta um quadro de pneumonia e precisa urgentemente de uma UTI. Mas até o momento não encontrou nessa UTI. Não encontramos essa UTI. A gente mora em Aracaju, a capital. Tivemos que deslocar minha mãe para o interior, que é São Cristóvão. Porque no cirurgia, nem tanto João Alves tem vaga na UTI, inclusive Itabaiana. Quando minha mãe passou mal, chamamos a Samu. Quando eu chamo o senhor em minha casa, os médicos imediatamente entubaram ela e só tiraram a ambulância quando conseguiu uma vaga aqui no hospital de São Cristóvão, que não é UTI. É uma pequena UTI. O que é que o médico de minha mãe falou para mim? Senhor Alenaldo, a sua mãe precisa da UTI urgentemente. Porque onde está aqui, os aparelhos não é suficiente para deixar ela bem. E se continuar aqui e passar muito tempo, ela pode passar mal e é óbito. O que é que eu estou precisando? Da UTI. Que nosso estado não tem vaga na UTI nenhum. Inclusive, ela está na lista do CIGAL. O que é CIGAL? Ela está esperando uma vaga para a UTI. Só que o CIGAL, segundo informações, é prioridade para os mais novos, uma urgência de um que tem uma idade menor que está precisando. E minha mãe segue os idosos. Os idosos não também tem vez, não. Eu estou precisando urgentemente de uma vaga para a minha mãe. Eu sou um filho, estou aqui apelando para as autoridades, o seu secretário de saúde, o órgão público. Pelo amor de Deus, o apelo de um filho que tem uma mãe de 87 anos, está precisando urgentemente do UTI no estado de CIGAL. Não tem. Tem 11 dias, faz duas semanas, ela se encontra aqui, passando mal na unidade do hospital, está bem equipado. Mas usar aparelhos não é suficiente para a minha mãe. O senhor teme que o quadro de saúde possa se agravar? O quadro dela não é bom. Entubada, entubada no hospital, que é bom, mas usar aparelhos não é suficiente para a minha mãe. Eu imploro. Quem é pai, ou quem tem filho que estiver me ouvindo, as autoridades que estão me ouvindo, pelo amor de Deus, meus amigos que têm poder, me ajudem. É um apelo de um filho que está com a mãe aqui no hospital, entre a vida e a morte, porque não tem UTI. Pelo amor de Deus. Ok, está aí, portanto, o drama, o apelo do senhor Alenaldo, a mãe dele, a senhora de 87 anos, está internada aqui no hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão, aguardando uma vaga em uma unidade de terapia intensiva, uma UTI. Cláudio Rocha, para o Balanço Geral. Bom, nós vamos acompanhar este caso a partir de agora. Evidentemente que UTI não é... É assim, UTI você não pode encontrar uma UTI sem que tenha uma UTI vaga. Você não pode tirar uma pessoa que está na UTI, né? Você só pode tirar vaga quando alguém sai da UTI. Mas o Balanço Geral vai acompanhar em todos os hospitais do Estado, para a gente ver se consegue essa UTI. Veja o apelo desesperado de um filho, que a mãe tem 87 anos de idade, internada. Veja que ele não falou mal do hospital onde ela está. Está sendo bem cuidada, mas segundo os médicos, o hospital de São Cristóvão não tem é os equipamentos necessários para o tratamento da mãezinha dele. Então, Renaldo, pode ficar tranquilo, que com fé em Deus, tenha fé. Aquilo que eu digo, se você tem problemas, pegue nas mãos de Deus com fé. Que essa vaga de UTI vai aparecer para a sua mãezinha com 87 anos poder ser tratada desta pneumonia.